Olá família, graça e paz, tudo bem? Espero que todos estejam bem, em paz e felizes diante da palavra do Senhor e em Cristo Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 14, versículo 24, o Senhor dos exércitos jurou dizendo, Como pensei, assim sucederá e como determinei, assim se efetuará. Queridos, eu vejo esse texto como um texto de uma palavra de sentença, uma palavra profética contra a Síria, que era inimigo de Israel. Então o Senhor está trazendo uma palavra de sentença contra a Síria, dizendo que aquilo que ele pensou, como ele pensou, realmente haveria de suceder e aquilo que ele havia determinado, haveria de se efetuar. O que eu tenho e retiro sobre esse texto? A imutabilidade de Deus. O Senhor está trazendo uma palavra de sentença sobre a Síria, que estava sobre Israel. Tanto é que você pode observar depois, no versículo 25, que o jugo será tirado de Israel. Então, querido, o que eu vejo nesse texto como a palavra de Deus é, o Deus que nós servimos, ele não muda. O Deus que nós servimos, não há sombra de variação sobre a vida dele. Imutabilidade é uma das características, é um dos atributos de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz em números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dito ele, não faria. Tendo falado, não cumpriria. Então, queridos, entenda que aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas há de se cumprir. Porque os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos. Os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Nós não podemos querer caminhar num tempo fora do tempo de Deus. Nós precisamos começar a entender e a respeitar o tempo de Deus. Entenda, Deus não muda. Deus não falha. Então, meu querido e minha querida, eu não sei o que você tem vivido ou o que você tem passado. Há uma sentença sobre os nossos inimigos. Há uma sentença sobre as nossas adversidades. E Deus realmente vai cumprir a palavra de sentença sobre os nossos adversários, sobre os nossos inimigos. E se há enfermidade, nós temos autoridade pela palavra de Deus em repreender e expulsar essa situação de nossas vidas. Porque Jesus carregou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Entenda algo sobre a tua vida se você está com o coração inquieto, com o coração preocupado, com o coração perturbado nesses dias. A palavra de Deus não muda. O Senhor diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. E por causa desta não mudança, desta imutabilidade, nós não somos consumidos. Porque a palavra também diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Então que você coloque diante de Deus toda e qualquer sentença do inimigo. E espere no momento certo do Senhor. Porque a palavra de Deus não muda. E ela vai cumprir em sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e colocar diante do Senhor? Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos agora toda a sentença da Assíria diante do Senhor. Toda a sentença dos nossos inimigos diante do Senhor. E a Tua palavra diz, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Então, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra de imutabilidade traga no coração de cada um dos Teus filhos segurança. Traga no coração de cada um dos Teus filhos paz e alegria. E que nós possamos viver os propósitos estabelecidos pelo Senhor para a vida de cada um de nós. Nós agora repreendemos toda a enfermidade, repreendemos toda a insegurança, repreendemos toda a falta de paz. E declaramos, Senhor Deus, a Tua palavra realmente. Trazendo alegria, paz e renovo e refrigério no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu libero esta palavra sobre a Tua vida e aquilo que o Senhor determinou vai acontecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fiquem em paz, fiquem bem e até o próximo vídeo. Porque nós somos uma família. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.